Para vocês agora, para nós, a guerreira, a lutadora, Luiz Vianne de Oliveira Luiz! Boa noite, minhas companheiras e os meus companheiros de luta, de sonho e de esperança. Boa noite a todas e a todos que aqui vêm para dar uma força na nossa campanha para continuar o projeto popular que nós iniciamos lá em 2005 e que está transformando a cara dessa cidade, como é o caso aqui da nossa querida, amada e a época abandonada quando nós assumimos que foi a Praia de Iracema. E hoje é um espaço de vida, de alegria, de socialização de crianças, de jovens, de idosos, que aqui procuram esse espaço para viver melhor, para poder sair com a família, para poder passear e ser feliz. E eu quero dizer para vocês da minha imensa alegria de poder ter proporcionado com o nosso governo esse projeto de reconstrução da Praia de Iracema. E digo mais, quando a gente assumiu em 2005, todo mundo lembra que esse era o espaço que estava completamente abandonado pelo governo. Não tinha iluminação pública, o calçadão estava todo quebrado. Nós tínhamos ainda uma marca forte com relação ao turismo sexual, a exploração de crianças e adolescentes que acontecia nesse espaço. Eu mesmo, como vereadora, fui relatora de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que investigou uma rede organizada de turismo sexual na nossa cidade e que tinha a Praia de Iracema como um dos seus pontos principais. Nós enfrentamos o desafio de fazer um projeto que não só fizesse pequenas reformas na Praia de Iracema, mas fizesse uma mudança profunda na sua estrutura física, que com isso a gente ia fazer com que o Fortalezense voltasse para a Praia de Iracema. E com isso gerar a requalificação que a Praia de Iracema precisava. E sem abrir mão do que a gente acredita que é a vocação desse bairro, que é a vocação dessa praia, que é o espaço bucólico, o espaço da memória da cidade de Fortaleza, que inclusive também nós estamos resgatando. Não só construindo 80 metros de calçadão, fazendo um aterro hidráulico para recuperar a erosão que nós vínhamos sofrendo nessa área da cidade de Fortaleza, mas também um projeto de iluminação pública, de paisagismo, de reconstrução do calçadão. Porque se vocês lembrarem, nem o calçadão do aterro, desse onde acontecem as festas de Réveillon, ele existia quando nós assumimos. Foi todo feito pedra a pedra, colocada no lugar, com determinação, um projeto que custou em torno de 70 milhões de reais. E que continua com a construção, começando lá da nossa Rui Barbosa, onde nós temos agora um espigão que virou mais um espaço turístico da cidade. Depois, a segunda etapa foi a construção do calçadão, da iluminação pública e do paisagismo do local do aterro. Depois, continuamos o calçadão, fizemos um playground para as crianças, continuamos a iluminação pública e aqui, no início do Largo Luiz Assunção, nós estamos terminando a construção do Centro de Informações Turísticas e do Museu do Forró e a Casa da Lusofonia de Fortaleza. Vindo mais adiante, além da requalificação do calçadão, nós tivemos aqui a reconstrução, não foi só a reconstrução por si, foi toda a reconstituição, tal qual o projeto original, como é o caso do historio, e tombamos como patrimônio histórico de Fortaleza, porque apesar da idade que esse historio tem, da década de 50, da colonização que aqui chegou, não era tombado como patrimônio público municipal. Depois vem essa casa que vocês estão vendo aqui, que foi toda restaurada, segundo o projeto original, um patrimônio histórico que também está tombado, que será o Instituto Cultural de Iracema, uma organização social que irá tomar conta de todo esse espaço da praia, juntamente, poder público, poder privado, para que a gente possa nunca mais perder esse espaço, como aconteceu anteriormente. Mas continua, daqui para lá nós também temos outros equipamentos, como é o caso do pavilhão Atlântico, que fica lá, próximo ao Poço da Draga, porque a gente foi fazer uma pesquisa histórica da Praia de Iracema e detectou que na década de 40, quando começaram a portar os primeiros navios em Fortaleza, era naquele lugar que as embarcações chegavam. E lá existia um café, chamado Café Atlântico, que era uma estrutura toda em obra, uma obra toda em estrutura de arte no voo naquela época, e que você ainda via os nossos irmãos fortalezenses de chapéu, de paletó branco, recebendo as pessoas que chegavam aqui na nossa cidade. A gente foi atrás, descobriu o projeto original, e fizemos uma réplica do pavilhão Atlântico da década de 40, que fica lá na ponta. Que vai ser um café cultural que já está indo aí para a licitação de ocupação, juntamente com a licitação de ocupação do nosso historio. Também para lá temos aqui uma creche também, que recentemente foi entregue, me lembraram aqui, foi entregue aqui na nossa Praia de Iracema. Mas continuando, nós temos agora a restauração e a reconstrução da chamada Ponte Metálica, que é essa ponte que era o primeiro pier quando chegaram aqui as primeiras embarcações. E finalizamos, depois do pavilhão Atlântico, dobrando à esquerda, com o boulevard na Almirante Tamandaré, que é um boulevard que vai ter metade de pessoas que vão caminhar, a outra metade uma faixa para carros, e ele integra com o centro o Dragão do Mar. Porque no futuro, o próximo prefeito deverá, ou deveria, integrar a Praia de Iracema com o centro. É por isso que eu digo que para continuar uma obra como essa, e não deixar mais que a Praia de Iracema seja abandonada. Para fazer uma obra grandiosa como foi a obra de reconstrução também do passo municipal, para que a gente não tenha que abandonar o centro de novo. A reconstrução do passeio público, que hoje é o espaço, inclusive, de internet, das praças conectadas, seis praças do centro têm internet gratuita, inclusive o passeio público com wi-fi, que quem vai lá pode acessar a qualquer hora do dia, que funciona 24 horas. Também falar da nossa grande obra do lado leste-oeste da cidade, de uma população que esperou 50 anos pela ajuda do poder público e nunca conseguiu, que é o projeto Vila do Mar, na Barra do Ceará, para os nossos irmãos que moram no Pirambu, e que foram, durante meio século, esquecidos nas suas necessidades básicas, que é poder viver bem, morar bem e poder dar de volta aquela praia para que os fortalezes se ocupem. Lá também, nós temos a reconstrução de um calçadão com 5,5 km de extensão, a construção de uma ciclovia desse mesmo tamanho, temos a iluminação pública, agora, recentemente, inauguramos a Capatazinha dos Pescadores, que é um centro de referência para os pescadores de pesca artesanal, uma biblioteca para que os filhos dos pescadores tenham acesso aos livros e à cultura do mar, como também inauguramos 33 quiosques padronizados naquela zona da praia, onde tínhamos barracos gravemente com problema de vigilância sanitária, e agora está tudo bonito, está tudo padronizado, entregue ao povo que já ralava lá há muito tempo. E além do Vila do Mar, que foi um projeto de reconstrução profunda daquela região, nós podemos também dizer que um sucesso total nas políticas de juventude dessa cidade, e que tem sido referência não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, e alguns países da Europa que já vieram conhecer, que é o Cuca da Barra do Ceará, o Centro Urbano de Cultura, Arte e Ciência e Esporte, e que nós vamos entregar até o final do nosso governo, agora no próximo mês de setembro, o Cuca da Regional 5, que vai ser no Mudubim, que a obra já está com 80% já concluída, e o Cuca da Regional 6, que é no São Cristóvão. Uma explosão de arte e cultura na periferia de Fortaleza, que sempre foi esquecida pelos gestores públicos dessa cidade. E por que não falar de uma obra que torceram demais contra ela, que todo mundo sabia o que ia fazer, mas nunca fizeram, que todo mundo falava que não ia entregar, que era só invenção, que era só uma ficção. Mas eu disse ontem que o hospital começou a crescer, e a obra foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, que era impossível eles dizerem que não estavam vendo o hospital daquele tamanho, que era o hospital da mulher. E aí depois começaram a dizer, tudo bem, ela está construindo, está demorando e tal, mas ela não vai conseguir entregar. E para a nossa alegria, e para a nossa alma ficar vibrando, acreditando que sonhar é possível, e construir o sonho também é possível. Nós inauguramos anteontem o hospital da mulher de Fortaleza, que já estava funcionando até o dia 2 de julho, minha camarada Ana Maria, secretária de saúde, junto com a Jaque, saímos ontem muito felizes da inauguração do hospital, porque ele já funcionava há mais de 45 dias, e funcionando bem com equipamentos de primeira geração, que não deixa a desejar de hospital nenhum. Fortaleza Consciente vai novamente renovar, tem gente nova chegando e merece o seu lugar. Gente séria preparada, dedicada e competente, é humano pra prefeito, esse cara é diferente. É humano pra prefeito, esse cara é diferente.